Para mim, é muito difícil errar. Talvez mais difícil do que para outras pessoas, porque eu sou uma pessoa pública. Então, cara, o seu erro é cobrado por milhares de pessoas. No seu caso, mano, errar deve ser mais difícil ainda. Então, assim, e é óbvio que uma jornada entre, cara, o seu ponto de partida e o seu, talvez, grau de sucesso e que depois existem outros maiores sucessos, é um caminho onde você vai errando várias vezes. E no seu caso, cara, o quanto que doeu, de fato, esse tipo de erro? E como você lidou com os erros que aconteceram na sua jornada? Quão profundo você, às vezes, caiu dentro de você mesmo, assim, sozinho, sei lá, em momentos de erro? O que impactou isso na sua vida? E como você, sei lá, levantou com bilhões de pessoas falando mal de você nesse momento? Cara, eu tinha, tipo, eu tinha um problema antes, como, por exemplo, esse negócio de escolher pelo certo e pelo errado, né? Então, às vezes, eu recebi um conselho muito bom, às vezes, uma vez, lá no estúdio do Caio Pasco, com a galera indígena, um conselho muito bom, que era o caminho do meio. O cara chegou para mim e falou, você tem que andar pelo caminho do meio, porque se você for para um extremo ou para o outro, você vai se dar mal, tá ligado? Ele falava que o equilíbrio é sempre o melhor caminho, tá ligado? Porque o corajoso demais morre cedo e o preguiçoso demais não faz nada. Eu dizia, um não vive, o outro vive demais, morre, tá ligado? Então, você tem que ter o equilíbrio. Então, eu tinha essa parada de querer ser o lado certo, e o lado certo é o quê, né? Ajudar os amigos, né? Você tem que ajudar os seus amigos. Então, eu botava as pessoas para trabalhar, e eu demorava muito a corrigir a pessoa quando ela não fazia o trabalho dela direito. que falava, meu amigo, meu amigo, você está por meus amigos, você está pelos meus amigos. Então, acho que um erro que eu caí nesse foi de, às vezes, deixar cinco anos a pessoa trabalhar para poder ter coragem de, tá ligado? De demitir mesmo, trocar a pessoa, colocar uma pessoa que sabe fazer aquele cargo, tá ligado? Aquela parada, assim. Sempre tive dificuldade em demitir. Sempre tive dificuldade com isso. Hoje eu não tenho mais, tá ligado? Hoje eu já falo com a pessoa, nas primeiras coisas eu já falo com a pessoa. Não, a gente faz isso. Não é reclamar, não. É tipo falar mesmo. Não, a gente faz dessa forma. Porque aqui a gente trabalha dessa forma. De demitir alguém, assim. Como demitir alguém para vocês? Cara, demitir alguém é só realmente quando a pessoa não está fazendo o trabalho dela. Porque, assim... Não, mas tipo a conversa, assim, o momento. Parece simples falar, mas, por exemplo, eu gosto de falar para os meninos, assim, quando está trabalhando, você trabalha. Você trabalha. Eu falo para os meninos direto, né? Nós estamos gravando a publicidade em algum lugar. Tem um cara que está ali na ação, na função, eu digo, você trabalha, viu? Aí eu sempre explico o que é trabalhar e ter emprego. Tá ligado? Tem quem tem emprego e tem quem trabalha. Você está trabalhando. Porque você sabe o que está acontecendo aqui e você está junto com o coletivo para que esse negócio que vai acontecer aconteça logo, aconteça rápido, gaste menos dinheiro, quebre menos coisa, tenha menos dano, só ganhe. Ganhe, entendeu? E tem a pessoa que tem um emprego. A pessoa que tem um emprego, ela vai com raiva, volta com raiva, não gosta daquilo que ele está fazendo, você precisa estar mandando ela fazer. Você precisa estar falando, já fez aquilo, já fez aquilo, já fez aquilo, já fez. Ah, é porque quebrou o pneu, tudo bem. Aí você já lembrou a pessoa, né? E aí, aí esse negócio não avançou, não avançou, você já lembrou de novo, esse negócio não avançou. Aí, para mim, é onde eu acho que eu posso botar uma pessoa mais focada nesse negócio, no lugar desta pessoa, que tem um emprego, mas que não está trabalhando, tá ligado? Total, cara. A gente fala muito aqui, isso é a diferença do emprego e do trabalho também. Para mim, o trabalho faz parte do topo da minha lista de prioridades. É uma das coisas que mais não satisfação, porque trabalhar, para mim, é multiplicar o que você tem. Emprego, aí você ataja um negócio que você não tem. É bem diferente a lógica. Então, num lugar você entende o que está acontecendo, você multiplica, no outro nem tanto, às vezes.